Oi amigos, aqui é Mônica Feijó, convidando vocês para amanhã, 1º de junho, estar junto com a gente na comemoração dos 25 anos da ONG Gestos. Vai ser um festão às 19h no Clube Atlântico de Olinda. Para quem gosta de dançar, vamos nessa. DJ Paulo Costa, Lala K, Sonda Rural e ainda vou fazer participação no show em homenagem a Erasto Vasconcelos. Vamos embora!